Será que o Homem-Aranha vai conseguir pular desse prédio, só que com um desafio gigantesco de pular sem teia e ele chegará lá embaixo com vida ou sem vida? Eu tô mega curioso pra saber! Ah! Eu sou o Miles Morales! E você acha que a gente vai conseguir fazer esse desafio, Homem-Aranha? E aí, Miles! Beleza? Aqui quem fala é o seu amigo da vizinhança, o Spider-Man! Aham! 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 Você não tá com muito medo pra esse nosso desafio, não, hein? Você tá todo confiante! Olha a altura desse prédio! Bom, qual que é o desafio? Nós vamos pular sem teia e ver quem sobrevive? Isso, porque a gente praticamente é seres que aguentam porrada pra caramba! E eu quero ver se essa porrada de cair lá embaixo, quem vai aguentar e vai cair? Legal, mas a gente tem que tomar cuidado só pra não tropeçar e acabar... Ah! A minha areia já caiu! Ai! Mas eu vou ter que fazer parte... Meu Deus, ele caiu! Eu vou ter que fazer parte desse desafio! Mas os morales caindo! Vamos ver quem vai sobreviver! Ah! Eu acho que eu vou lá Eu sou o Maio Morales muito forte E eu tô vivo Ai meu Deus, minha voz Ele tá de pé Ele tá de pé Ele aguentou a porrada Homem-Aranha, cara, você aguentou ou não aguentou? Não, eu me quebrei Me quebrei Ai meu Deus, eu acho que ele vai ter que fazer uma cirurgia Porque ele não aguentou fazer isso O meu apêndice quebrou Meu Deus, ele acabou quebrando os ossos internamente Eu já sei, eu vou ter que conseguir uma ambulância Homem-Aranha pra poder te ajudar Fique aí que eu já vou, já vou voltar, já vou voltar Já vou voltar Uma mega hiperambulância, como que eu irei conseguir? Eu vou na rua pra pedir ajuda Pra ver se alguém me traz essa ambulância Senhor, você pode me ajudar A arrumar uma ambulância? Senhor, você é um empresário Você pode me ajudar a arrumar uma ambulância? Sai fora, otário, sai daqui, sai Você só sabe comer osquinhas Seu pobre, seu pobre, sai daqui, seu pobre Toma, eu já sei o que eu vou fazer Eu acabei, é Eu acabei deixando o escuro Toma, toma tiro, toma tiro, seu infeliz Toma, toma tiro, nada Eu já sei, Miles Morales está salvando a cidade E logo aparecerá uma ambulância pra Mais tiro, mais tiro, mais tiro Cadê? Cadê esses porcos? Toma, toma, toma Meu Deus do céu, são bandidos aqui na cidade Agora a ambulância vai vir atrás deles E Miles Morales vai conseguir Ambulância mega pra ajudar o Homem-Aranha Ah, eu só preciso de uma ambulância Para médicos, cadê a ambulância? Ali, 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 ali Duende verde Eu sou o doutor duende Duende Meu Deus Eu odeio vocês Você não odeia nada não A gente precisa atender um paciente Que ele caiu bem ali perto do Maze Bank Sério? Ai minha voz, eu não acredito Calma Liga essa jabiraca Ai meu Deus, é duende Chegamos Olha ali, olha ali Homem-Aranha é meu amigo, a gente precisa jogar ele na ambulância Olha ali, olha ali Olha, seu amigo Homem-Aranha Ele acabou se quebrando Ah, mas você não vai salvar Você vai levar para o médico e a gente vai achar alguém Para fazer uma cirurgia para ele Perfeito Homem-Aranha, eu quero que você Toma vilão Vilão, 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 quer saber Eu mesmo vou pegar Tá, vamos pegar ele e colocar dentro da ambulância Eu vou pegar a minha mega ambulância aqui Porque eu estou Vai Aranha, reage Reage, Aranha Reage Pronto, ele vai ter que fazer uma cirurgia no hospital Deixa eu botar ele aqui Pronto Bem aqui, a gente tem que botar ele aqui dentro Ele já está ali Ah, pronto Agora vamos diretamente para o hospital Ele está bem ali dentro Olha, ele está ali em cima Oh, é o Duende Em cima Vamos embora, vamos levar ele para o hospital Você não pode dirigir Droga, você está dirigindo para o hospital Dirija, dirija, dirija aí, dirija aí E vamos diretamente para o hospital para ver quem vai fazer essa cirurgia nele Tá, bom Vamos indo Yeah, Belinda Não, não, não Vamos por aqui que é mais rápido Vamos, vamos Não, Duende Yeah Ui, graças a Deus o corpo não se mexeu não Ai, meu Deus do céu Você é um pouco quanto louco, Duende Verde Eu sou o melhor Duende da cidade O doutor Duende Verde Ai, não Ele está chegando no hospital Chegando no hospital Uhul Ai, olha o jeito que ele coloca essa ambulância Deixa eu descer aqui E agora a gente vai pegar a lanterna para colocar ele diretamente na maca É o que? Não, ele está comigo Ele está comigo Vamos indo, vamos indo Vem a minha herói Vem a minha herói Olha o jeito que você transporta ele Ai, meu Deus doente verde, seu maluco Yes Meu Deus, esse vilão não trata nada bem de seus pacientes Vamos colocá-lo aí Você quer que eu coloque ele em qual máquina? Ele está na maca Ele está na maca Ai, que cacete Ah, ninguém quer fazer cirurgia nele Ninguém quer fazer cirurgia no papai Olha, eu sou o cara da ambulância Eu não sei fazer cirurgia não, tá ligado? Mas olha Tem uma mulher que é uma cirurgiã muito boa Porque não tem nenhum cirurgião no hospital agora Você vai ter que ir lá chamar ela Ai, meu Deus do céu Mas quem que é essa mulher e como eu vou convencer? Ela já deveria estar aqui fazendo cirurgia Alô, alô Oi, oi Oi, a tia Eu vou ter que buscar ela? Sim, sim Olha, é a mulher Hulk A mulher Hulk é a melhor cirurgiã que tem na cidade de Apêndice Você pode ir atrás dela E tentar convencê-la a operar o seu papai Tá bom, papai Fica aqui que eu vou trazer alguém pra te ajudar E fazer uma cirurgia Te ajuda Pai, filho Por favor, me ajuda, filho Você é bom, papai Eu vou o mais rápido possível Porque eu tenho dois minutos pra chegar até lá Relaxa que eles estão em boas mãos, garota Eles estão em boas mãos Dois minutos, dois minutos Corre, bebê aranha Ir na plaza Meu Deus, que bagunça é essa? Ai, cadê, cadê, cadê? Hã? É que já... Mulher Hulk Mulher Hulk, Mulher Hulk, Mulher Hulk A gente tem um minuto e meio pra salvar meu papai E falaram que você é cirurgiã Ai, eu sou cirurgiã A melhor cirurgião da cidade A minha mão é de peludo Você faz mágicas com as suas mãos cirurgias Eu preciso que você passe um apendicite no meu papai É uma cirurgia, por favor Tem um minuto e meio, tá acabando o tempo Ai, caramba, apendicite Tá bom, eu vou comprar uma balela É uma balela e por... Ai, meu Deus do céu Eu não quero se importar com o dinheiro Eu quero que você faça uma balela A gente tem um minuto e meio Menos que isso Garoto, você tá achando de tanouro Viva, 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 viva Aqui é os Estados Unidos, cara Aqui a gente cobra por fazer o... Ai, meu Deus A consulta médica, tá? Bota a minha corda do SUS Viva o SUS Viva, 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 viva Vai logo, vai logo, vai logo O nosso tempo tá acabando Calma, bebê Eu tô com pressão Não, não, não O pincel pode ser portando a pressão generalizada no corpo dele Meu papai Meu papai, vai morrer Vai logo Calma, já estamos chegando no hospital Ai, meu Deus do céu Meu Deus, a gente tem 30 segundos Corre, 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 corre Meu Deus, que pressa, garoto Ai, corre, corre, corre Eu não sei se vai dar certo Vai, vai, corre, corre, corre Você vai fazer uma cirurgia nele? Claro que eu vou Eu vou usar minha habilidade 10 segundos 10 segundos, 10 segundos, vai rápido Ai, cirurgia 3 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que ele vai levantar? Eu não tô vendo nada Ai, essa cirurgia foi muito rápida Meu Deus, você matou a cara da... X-Hook X-Hook Pronto Ele vai levantar? Sim, vai, vai Vai levantar Papai Vai descendo essa ligação de gine... Ah, papai Yes Você conseguiu a tempo fazer a cirurgia X-Hook Obrigado, mulher Hulk Muito obrigado Você é uma deusa Tchau Vai comer, mulher Hulk Tchau Papai Nunca mais faço esses testes E eu tive dois minutos pra poder salvar o senhor Ai, filho O papai ficou muito feliz Porque você correu muito pra me salvar Eu fiquei muito alegre Obrigado Muito obrigado a todo mundo que curtiu esse vídeo Se você gostou, vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Até a próxima brincadeira Valeu, falou e tchau